Na tarde desta quinta-feira, dia 28 de novembro, acontece aqui, no Salão Nobre da Exalc, a aula magna Origens, Identidade e Caminhos de Enfrentamento, proferida pelo professor e antropólogo Cabenguele Munanga. A organização é do coletivo negro Baobás, com apoio da Comissão de Inclusão e Pertencimento da Exalc. Os encontros para a consciência negra na Exalc surgiram em 2022, depois do período pandêmico. Então, a gente volta da pandemia com uma vontade de fortalecer o coletivo negro e a demarcação mesmo da existência negra dentro da Exalc. Essa iniciativa surgiu por uma ausência de outras iniciativas que trouxessem a memória, a história negra para dentro desse campus. E aí a gente se organizou e tentou fazer. A princípio foram realizados dois encontros, fora isso que vai acontecer hoje. E eles foram todos com líderes populares de Piracicaba. Então, a nossa ideia era aproximar a população negra de Piracicaba da Exalc. E, bom, a experiência tem sido ótima, né? Desde o início, são eventos que trazem bastante pessoas, que acolhem, aproximam muito as pessoas de Piracicaba e que fortalecem também os estudantes negros da Exalc nessa relação de troca. E, generosamente, aceitam o nosso convite para estar aqui hoje. Na verdade, esse é o principal foco da Comissão de Inclusão e Pertencimento. Promover atividades, ações que possam envolver, primeiro, toda a nossa comunidade, enquanto Exalc, e também a nossa sociedade. Porque o nosso objetivo é, cada vez mais, ampliar os espaços de conversa, de diálogo, para que a gente entenda que todo o grupo, e principalmente os grupos minorizados, precisam de seus espaços de fala, porque somente dessa forma é que nós vamos conseguir construir uma sociedade muito mais justa, equânime e, de fato, que todos possam pertencer. É uma continuidade de um processo que já vinha ocorrendo. A gente teve a criação do grupo Inclua na Exalc, pela gestão anterior, e depois, em aderência ao movimento da própria Universidade de São Paulo, com a criação da Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento, e, consequentemente, a criação da Comissão de Inclusão e Pertencimento aqui na Exalc, nós pudemos, como conjunto, como instituição, oficializar e formalizar a participação dos coletivos que já existiam na Exalc, mas são convidados agora a oficialmente fazerem parte de uma comissão administrativa que tem o mesmo status de todas as outras. Então, é um trabalho conjunto e a gente vai avançando aos poucos, mas de uma maneira muito sólida, que permite ir pavimentando esse caminho. Um momento muito... um fato, não um momento, mas um resultado muito importante foi, também de forma conjunta, envolvendo os chefes dos 12 departamentos de Exalc, todos os presidentes e presidentes de comissão, das comissões estatutárias, as assistências acadêmicas, nós construímos, elaboramos o nosso plano estratégico. E um dos objetivos estratégicos da Exalc, aprovados pelo nosso CTA, Conselho Técnico-Administrativo, é justamente ser uma escola mais inclusiva. Então, isso mostra que é um anseio da nossa comunidade, e aí, como diretora, obviamente, nós daremos todo o apoio às iniciativas para que a gente possa, não só trabalhar com isso internamente, mas também trazer a sociedade a conhecer esse novo caminho que a Exalc está tomando. A gente vive num país de desigualdade, desigualdade de raça, de gênero, de classes. São problemas da sociedade que não se resolvem, em primeiro lugar, sem consciência, sem vontade política de mudança e de transformação. Essa vontade política de mudança e transformação passa pela educação, uma educação cidadã de boa qualidade, educação instrumental para incluir no mercado de trabalhos, passam pelas leis que funcionam e pelas políticas afirmativas. Não se muda a sociedade só com a retórica e discurso vazio. Em meus, ano que vem, estou completando 50 anos no Brasil, quando cheguei no Brasil, era raro encontrar um professor negro nos corredores das faculdades das grandes universidades. Hoje, graças às políticas afirmativas, já encontra estudantes negros e negros nos corredores das faculdades, ainda de maneiras subrepresentadas, porque os negros, quer dizer, pardo, preto, constituem quase 57% da população, então ainda são pouco representados, mas tem algumas mudanças, mudanças simbólicas, mudanças reais mesmo, como essa política de inclusão. Temos a Lei 10.639, a Lei 11.147, que torna obrigatório o ensino da história da África, do negro, dos povos indígenas, na escola brasileira. Então, isso faz parte das mudanças, mas é um caminho, é um longo caminho, o Brasil oficial levou muito tempo para assumir o seu racismo, e nos últimos 25 anos estamos vendo a sociedade se mexendo. A universidade faz parte da sociedade, a universidade, o microcosmo da sociedade. A universidade é para produzir ciência, tecnologia, conhecimentos, e a partir dos resultados de suas pesquisas, em todas as áreas de conhecimento, aprontar algum caminho de mudança, de mudança e transformação da sociedade. tecnologia, ciência, tudo isso, o serviço da sociedade, saúde pública, medicina, tudo isso, conhecimentos. A universidade não é para ser contemplada, é para mudar a sociedade. Nesse sentido, a Universidade de São Paulo, a Osal, como todas as grandes escolas, estão trabalhando para mudar a sociedade. Claro, convivemos com desigualdades, e as universidades demorou para tomar conhecimento que têm que fazer alguma coisa e criaram pro-reitorias, que são pro-reitorias de política de inclusão dos negros, dos indígenas, de outras minorias na sociedade. Agora, não sei como estão aqui o trabalho da pro-reitoria, porque não moro aqui, mas eu acho que o fato de existir uma pro-reitoria que cuida dessa questão quer dizer que a consciência existe e a universidade está nesse caminho de mudança e de transformação. Com produção de Fabiano Pereira, imagens e edição de Fábio Torresan, informou Isabela Oliveira para o Exalc Notícias. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto